rapaz ai fica ai fica ai não vai 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 fica ai 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 a tua sorte a tua sorte quando puxa o patrão que ia fazer o que ia botar a tua canela a foda a mulher ia botar a tua canela fucinho fucinho de cura que ta cagado que ta cagado aqui que ta cagado aqui pra curar a mulher que ta cagado aqui fala que ta cagado eu não falei isso não eu falei que to melado você vem que botou ali na alma tenha prova eu tenho uma aparelha coisa que vai verdade meu apoi quer duas eu quero uma aparelha é um rapariga é um homem viciado em rapariga que telling é um homem viciado em rapariga Eu sou viciado. Ele é um viciado em rapariga. Ele gosta de rapariga demais. Rapariga é mulher, minha vida, porra. Eita, rapariga. Minha rapariga. Eita, rapariga. Ele levou nas câmeras. Sim. Ele levou nas câmeras. Ele levou nas câmeras. Ele levou nas câmeras. Não, ele levou a câmeras. Ele levou a câmeras aqui com um bicicleta. Eita, rapariga. Eita, rapariga. Eita, rapariga. Eita, rapariga. Eita, rapariga. La, pa, da, da... Pa, salve. Caralho. Cabado de um tapé. Eita, rapariga. O cara já morreu só. Gente, eu acho muito rio. A gente ia perdendo. Acho muito rio. Vai, na sentina, vai. É o que? É a aralha saudita. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eu sei que isso aqui vai perder. É o que? Vai, na saudita. Vai, na sentina. Eita, minha galerinha. Rapariga. Depois que eu tomei café, meu amigo Rodrigo mandou para mim, sabe o quê? Imperadora. O que é o nome disso? Pone e Tone. Pone e Tone, meu amigo Rodrigo disse, olha. Aqui, olha. Tome, isso aqui é tudo seu. E agora eu vou bater um pedacinho aqui. E vou comer. Agora, sabe o que é? O que é o arroz? Não, de arroz doce não é não. Não. É de chocolate, viu? Olha. Já me borde com o Miguel aqui, olha. E é gostoso. Alô. Vai chegar no Natal? É para Natal. Pegou, papai? Mas, rapaz, é todo dia agora, hein? É todo dia agora. Pegando o bolsamento de novo, rapaz. Pai de beber. Pelo que eu já falei para você, eu vou falar de novo. É da sua conta que eu estou bebendo? É da sua conta? Mas, pai de beber, papai. Vai arrumar a palavra. Eu bebo porque ele bebeu. Ele bebeu. Ele bebeu. Eu bebo o que eu quiser, na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser, eu bebo. Estou aqui, rapaz. Eu estou tomando o muro que vai sair da velha. E bate na... O que é, meu filho? Está tomando banho, é? Acabou? Acabou? Eu estou... Eu estou jogando o vídeo daquele. Está vendo não que eu estou tomando banhão? Aonde? Cadê aquela lesão para tirar o avião do meu banhão? E, pai? Eu estou jogando o banho. Você está jogando o dinheiro que ele está vendo quando eu estou tomando banhão? Como é que eu estou jogando o vídeo do meu banhão aí dentro? Assim, está vendo? Acabem. 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 Acabem, tentando ganhar dinorança. É feio. Me morrer sem aluna. Acabem. Ofere utility do to pomconyemen. Na minha piscina. Da minha piscina. Da minha piscina. Só que não vão adorar. A gente está de quase que ocorrei. Dale. Claro para tudo no canal. Dale. Está tudo, refusing. Está tudo. Acabem. Está tudo. beğenão. É denote o receptor. Momento. E aí O marido Não tem cabaré Encerra a calhada Paraíba Com mais forró Vem, vem a sua, vai! Vem, vem a sua! Vem a sua! Vai, vai! Vai, rapaz! Acidente! Tem um acidente aqui, ó. Vem pro... ô, policial. Tem um acidente aqui, ó. Não, cara. Aí é o seguinte, bateu aí, tem que parar. Tá ótimo, hein? Tem que parar. Vocês foram... Mas, rapaz, tu... ei! Esse cagou! Vem que é uma dama de voar, eu pertei! Vinha por cima deles, alguém deles! Vem, vai, vai, vai! Vem, 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 vai! Não foi, vem! Não tem nada na boca. Você é lá corajoso. Você é lá corajoso. Apoio que é essa peia na cabeça. Você é corajoso mesmo? Não tem coragem. Apoio de Pintu. Apoio de Pintu. Música Música E aí, filhinho? E aí, filhinho? Filhinho? Tá chovendo aí, tá? Calma, calma, rapaz. Faciliza, rapaz. E aí, tá tudo bem, não. E aí, filhinho? Tá cortando o corpo, hein? Tá abrindo o corpo? Não, não é corpo, não. É uma cerola. É, puta que caramba. Uma cerola deixa na mão, hein, filhinho? Não, mas ela não vai cair, tá vendo, não? E a paciência, rapaz? Ela tá vendo? Ela tá vendo, cara. Que é? Qual que é esse estresse todo? É pra cá, não dá pra cá, velho. Ei, filhinho, vai cortar com o facão, né, filhinho? Ei, calma, calma, paciência. Tá vendo que é o facão? Tá abrindo o corpo. Mas por que coisa é cortar com o facão? Nem com a mão, vem com o dente. Bota o dente aqui na boca. Aí, calma aí, pô. Cê entra, rapaz. Esse é luto, rapaz. Você tá vendo que é, puta velho, luto. Você tá vendo que eu... E dá pra destemunha, velho. Tá bem seguindo, isso. Olha, olha. Tá bem seguindo. Então dá destemunha, rapaz. E seguindo, passando na tua canela. 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 Voltando na tua canela. Tomei poucozinho. Bota a roupa. Passando na tua canela. Passando na tua canela. Olha, olha. Mara! Agora é boa! Tchau, tchau.